Você gosta de mim, ó menina E eu também de você, ó menina Vou pedir a seu pai, ó menina Para casar com você, ó menina Se ele disser que sim, ó menina Tratarei dos papéis, ó menina Se ele disser que não, ó menina O reino e paixão, ó menina Palma, 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 ó menina Pé, 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 ó menina Roda, 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 ó menina Abrace quem você quer, ó menina Palma, 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 ó menina Pé, 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 ó menina Roda, 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 ó menina Abrace quem você quer, ó menina